Voadeira, o Rafael é voadeira. Fica comendo também aqui, não precisa. Uma mulher, ela foi agredida durante o assalto em Poste Caldas. A vítima levou uma pedrada na cabeça. Nós estamos em 2022, estamos mostrando guerras, estamos mostrando brigas em estádios e uma pessoa tomando pedrada na cabeça em 2022. Será que nós estamos regredindo? Será que nós temos tudo na palma da nossa mão? Conhecimentos. Olha, hoje a moçada tem tudo o que quer na mão, a facilidade que é hoje. Hoje é fácil. Tem gente que fala que hoje é difícil, não é não, minha filha. Não é não, meu filho. Pergunta para sua mãe, pergunta para o seu pai se hoje as coisas estão difíceis. Hoje está é malandragem, é roubo, é sacanagem para o povo. Difícil, difícil era para o seu pai e para a sua mãe. E hoje a gente está vendo gente dando pedrada na cabeça um do outro ainda. Que vergonha. Eu me sinto realmente ver com uma vergonha tão grande de saber que o ser humano em 2022 faz em guerra, um mata o outro e dá pedrada na cabeça o ser humano um do outro. Aí eu não posso aceitar um negócio desse. Põe no ar. De acordo com a polícia militar, uma mulher de 35 anos estava caminhando ali próximo ao bairro Kisizana, quando de repente três bandidos saíram de um matagal e começaram a arremessar pedras em direção a essa vítima. Uma dessas pedras atingiu a cabeça da mulher que caiu no chão. Logo na sequência, os bandidos foram até a bolsa dessa mulher e pegaram cerca de 150 reais em dinheiro e fugiram. Moradores perceberam a ação e fizeram o acionamento do SAMU que fez o resgate dessa mulher para o pronto socorro de Poços de Caldas. A polícia militar foi acionada, fez rastreamento, mas até o momento ninguém foi preso.